Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia a todos e nós nos encontramos no mesmo espaço, no mesmo lugar, prontos a oferecer aos telespectadores interessados na Sagrada Escritura a profundidade da mesma, a profundidade da palavra de Deus, que não encobre, como estamos já vendo nesses últimos programas, as misérias ou as limitações humanas. E isto é muito fecundo e consolador para nós. Por quê? Hoje nós temos o que no passado não tinha, a mídia. E a mídia é cruel para com todos nós, sobretudo nós padres. Ela está sempre com os holofotes em nós. E, vezes por outras, sabem todos, pipocam escândalos na igreja. À primeira vista, uma leitura superficial nos diz que essas coisas não existiam na igreja antiga. Mas, a uma leitura mais aprofundada, nós vemos que discrepâncias, pontos de vistas diversos, choques, oposições, haviam também. E Deus trabalha por dentro de todas estas coisas, não as encobrindo, nem as apagando, mas por dentro de todas as misérias humanas, levando a sua obra de salvação em Cristo, através dos apóstolos e seus sucessores, até chegar a nós. Padre Marcelo. Bom dia, bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que todo domingo se encontra conosco aí na sua casa, aqui através da Rede Vida de Televisão, acompanhando o nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como bem falou o Padre, nós estamos transitando na viagem de Paulo. E a gente espera do fundo do coração, que ao conhecer mais e melhor a viagem, o sacrifício e o trabalho pastoral de Paulo, a gente também descubra sempre mais o nosso caminho e a nossa viagem. Paulo, Paulo, Padre, Padre Paulo, retomando, nós paramos no capítulo 16. E aí a gente viu que... Pois não. Diga, termine. Não, eu ia só concluir. Eu disse que nós íamos vê-los, esses capítulos aí, esses cinco capítulos, íamos vê-los conjuntamente, sem fazer a leitura minuciosa de tudo. Há aqui, nesses capítulos, até mesmo passagens interessantes, ou até pitorescas. Quando, por exemplo, ainda na primeira viagem missionária com Barnabé, entram numa povoação, num povoado, e são, porque Paulo cura um paralítico, são tomados por deuses. Os deuses, em forma humana, desceram até nós. Apareceram a nós. E queriam oferecer-lhes sacrifícios. A custo, eles detiveram a multidão do seu intento. Provavelmente, não se entenderam bem, porque aquela povoação falava um dialeto, e não um grego popular, como era o caso de Paulo. Bem, Paulo, sobretudo, fundou comunidades em locais mais habitados. Lá se falava grego, não havia problema de dialeto, de dialeto desconhecido e de má interpretação. Lá havia um maior número de gente, lá havia sempre uma colônia judaica, com os seus tementes a Deus, prosélitos judeus, pagãos convertidos a meias ao judaísmo. Enfim, lá Paulo podia encontrar um trabalho para si e se sustentar, como ele mesmo afirma, das suas próprias mãos. Era um tecelão, Paulo realizava, construía tendas. Na Grécia, para onde Paulo vai, no capítulo 17, nós temos, depois de o norte ter sido visitado, Filipos e Bereia, Paulo se firma ou se fixa há algum tempo em Atenas. Só que a Atenas dos tempos de Paulo não era nem de longe a Atenas do século V antes de Cristo, o século de Péricles, o século dos grandes filósofos gregos. Atenas era uma cidadezinha assim, uma cidadezinha, um povoadozinho, de tradição antiga, mas completamente abandonada, onde havia estátuas de deuses maravilhosas, mas não condiziam mais com a realidade daqueles que lá viviam. Toda a importância da Grécia se tinha transferido umas dezenas de anos antes de Paulo para o Peloponeso, isto é, para o sul da Grécia, para a península do Peloponeso. E lá estava a atual capital romana da Grécia, que era chamada, pelos romanos, sim, Acaia. Acaia. Não a cidade, mas a Grécia toda. Acaia. Hoje, os gregos a chamam de Elas, não Grécia. E somos nós que dizemos para os gregos Elas. E a Elaide. Paulo foi para Corinto. Corinto estava à beira-mar. Era uma cidade cosmopolita de muitos habitantes. Era uma cidade litorânea. Na cidade de Corinto, confluíam dois mares. E assim, Corinto era, naturalmente, pela sua geografia, uma cidade estratégica, um ponto de encontro obrigatório para o comércio da Antiguidade entre Oriente e Ocidente. Naquela época, não se costumava viajar no inverno. Não havia, claro, meios de comunicação ou meios de observação, como nós temos hoje, radar, sonar, coisas do gênero. Então, se evitava a navegação marítima durante o inverno, quando o mar está mais encapelado. O que acontecia? Muitos navios cargueiros passavam alguns meses em Corinto, esperando passar o inverno para se continuar a embarcação, a viagem, quer para o Oriente, quer para o Ocidente. O Mediterrâneo, aquilo que nós chamamos hoje de Mediterrâneo, era, para os romanos antigos, chamado Mare Nostrum, o nosso mar. Porque estavam dominando toda a bacia, quer oriental, quer ocidental, do mar Mediterrâneo. Paulo foi para Corinto, depois de ter levado uma grande lição em Atenas. de acordo com o capítulo 17 de Lucas, Paulo foi ao Areópago, isto é, a uma espécie de praça pública, onde todos podiam dar as suas opiniões, e pregou o Cristo. Enquanto falava de Cristo, tinha ouvintes interessados ou curiosos. Quando, porém, falou da ressurreição, o seu auditório se dispersou. Sobre isto, te ouviremos numa segunda oportunidade. É que, para aqueles atenienses cheios de platonismo, havia ainda, e se insinuava por toda parte, a filosofia popular média de Platão, o que significa a ressurreição dos mortos, quando muito, imortalidade da alma, sempre segundo Platão, não ressurreição dos mortos, como pregava Paulo. Foi um grande fiasco do ponto de vista humano, do ponto de vista da perspectiva nossa. E Paulo enfiou a viola no saco e foi dar com os costados em Corinto. Sobre isto, nós vamos falar no próximo bloco. e aí a Legenda Adriana Zanotto